Meninos e meninas! Bom dia, duende ancião sábio! Ah, Babá Plum! Oi, Sr. Duende Ancião Sábio! Olá! A Princesa Holly quer ver o que os duendes fazem aqui na sua escolinha. Hum, muito bem. Holly, pode assistir a aula. Ah, oba! Mas sem mágica nem voo. Por favor. Tá legal. Holly, vem, senta aqui do meu lado. Ahem, sem voar. Caminhem suavemente. Voar não é permitido na escola de duendes. Só porque os duendes não sabem voar. Isso mesmo, professora Plum. Os duendes não sabem voar. Mas nós temos uma excelente audição. E os duendes são muito bons em fazer brinquedos. Então, hoje, nós vamos fazer brinquedos. Oba! Nós vamos continuar de onde paramos da última vez. Estou fazendo um carro de brinquedo. Eu estou fazendo um pato de brinquedo. E eu um helicóptero. E eu um barco. Estou fazendo um sapo de brinquedo. E eu um coelhinho. Eu estou fazendo um robô. Estou vendo que a Srta. Holly não tem brinquedo. Tá legal. Eu crio um por mágica. Zing, zang, zong, zessa. Que um brinquedo apareça. Oh! Senhorita Holly. Mágica não é permitida na escola de duendes. Só porque os duendes não sabem fazer mágica. Os duendes fariam mágica se eles quisessem. Mas os duendes não fazem mágica. E somos duendes! Senhorita Holly, pode trabalhar nesta coruja de brinquedo hoje. Obrigada, duende ancião sábio. E eu vou ficar com essa varinha, por enquanto, para que você aprenda como trabalhar da forma correta dos duendes. Sem mágica. Oh! Não se preocupe. Poderá pegá-la de volta no final da aula. Meninos e meninas, peguem seus martelos. E lembre-se de bater com cuidado. Ah, não! Eu não queria fazer isso. Não se preocupe, Holly. Eu vou consertar. Ainda estou com minha varinha mágica. Mas, Baba Plum, mágica não é permitida na escola de duendes. Ora, está tudo bem, Holly. Ninguém vai perceber. Mignacná, coruja consertar. Que explosão foi essa? Ah, parece que tem uma tempestade se aproximando. Bem, contanto que não tenha nenhuma mágica acontecendo... Eu garanto, senhor duende ancião sábio, a princesa Holly não está usando mágica. Baba Plum danadinha. Caladinha. Agora é hora de pintar seus brinquedos. Lembrem-se, tenham muito cuidado. Um pouco de tinta rende bastante. Puxa vida! Fazer as coisas sem mágica é muito difícil. Talvez você só esteja precisando de um pouquinho de mágica. Oh, você tem certeza? Pode confiar em mim. Zig-zag cego, pintar o brinquedo. Senhorita Holly, está fazendo mágica? Não, duende ancião sábio. Não sou eu. Eu acho que é a tempestade lá fora. Deve estar bem perto agora. Tem alguma coisa estranha acontecendo por aqui. Duende ancião sábio, e o que nós fazemos agora? Boa pergunta, Holly. Agora vamos dar corda nos brinquedos. E aí, ganhei! Viva! Que legal! Anda! Faça alguma coisa! Babá Plum, essa coruja não funciona! Não se preocupe, Holly. Vou dar apenas uma ajudinha. Babá Plum, você andou fazendo mágica? Só um pouquinho de nada assim, para dar uma ajuda. Você é uma fada muito danada. Desculpe, duende ancião sábio. Não quero mais falar sobre isso. E, Holly, eu quero ver o que a sua coruja faz. Oh, ela não está funcionando. Talvez tenha sido usada muita mágica durante a confecção. Eu posso consertar. Eu sou muito bom em consertar coisas. Pronto! Isso deve resolver. Obrigada, Ben. Eu tentei fazer da maneira dos duendes. Sim, Holly. Eu sei que sim. Mas não é nada fácil fazer brinquedos sem usar mágica. Isso é fácil para nós, porque... Somos duendes! Holly? Aqui está a sua varinha. Obrigada. E lembre-se, nada de mágica até você sair da sala de aula. Sim, duende ancião sábio. E isto serve para você também, Babá Plum. Sim, duende ancião sábio. Ah! 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 Obrigado.